Tem a Covid aí, né, que é bastante preocupante, mas existem outras doenças. E a dengue, claro, ela continua fazendo vítimas por todo o estado, por todo o país, inclusive, né. Aqui em Goiás, este ano até agora, já foram registrados mais de 11 mil casos, 11.320. Durante todo o ano passado, esse número foi de 32.329. Aí, foram 32.329 casos registrados. Para falar sobre esse assunto aqui na capital, como que está a situação hoje em relação à dengue, eu recebo o Isaías Geraújo, que é gerente de controle de vetores da Secretaria Municipal de Saúde. Isaías, bom dia para você. Como que está o balanço? A dengue, ela continua também, né, a gente tem uma preocupação muito grande com a pandemia, mas os casos também continuam aqui na cidade, né. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Aqui em Goiânia, atualmente, nós estamos com em torno de 2.990 casos notificados, né, comparado aos anos anteriores, né, ao ano passado, por exemplo, são mais de 66% de redução pelo mesmo período. Mas isso não quer dizer que a situação está tranquila, né. A gente acredita que ocorreu aí uma subnotificação, o temor das pessoas de estar indo nas unidades de saúde, nas unidades de saúde e correr o risco de estar se infectando, né, com Covid. Talvez isso possa ter colaborado para essa subnotificação. Os trabalhos, né, dos agentes de endemias, ele não interrompeu, não parou durante esse período mesmo com as limitações impostas pelo Covid, né. O agente ainda adentra o imóvel, mas é olhando apenas o quintal, a parte externa, não adentrando na edificação. E assim mantendo o trabalho e fazendo as orientações à população. E continuam, né, encontrando focos do mosquito. Ontem teve vistoria, durante toda a semana estão ocorrendo vistorias, inclusive em lotes, em prédios abandonados. Como está sendo feito esse trabalho em imóveis abandonados? Nós iniciamos já na semana anterior e temos continuidade essa semana, a partir do dia 4, a abertura dos imóveis abandonados, desocupados, aquele onde a gente não tem encontrado ou conseguido identificar o responsável ou o proprietário por este imóvel. Até o momento, já foram mais de 70 imóveis abertos, utilizando-se de uma liminária de chaveiro, com a equipe acompanhada da Guarda Municipal e da Fiscalização de Saúde Pública. Onde adentramos, fazemos a eliminação e tratamento dos possíveis criadores ou dos criadores encontrados neste local. Porque estes locais, neste período onde já ocorreu a redução das chuvas, eles são possíveis, né, mantenedores de focos da infestação de mosquitos em vários pontos da nossa cidade. Só ontem foram, inclusive, mais de 20 imóveis e seis foram encontrados. São 29 imóveis abertos e vistoriados, só ontem, e com alguns focos encontrados nesses locais. Agora você falou da questão da estiagem, né, a gente entra agora no período de estiagem, mas ainda assim o risco, ele continua, porque muitas vezes o ovinho ali do mosquito, ele está naquele local também e pode eclodir depois, né, explica pra gente o risco que se tem. Sim, às vezes as pessoas pensam, ó, parou de chover, agora não tem água disponível, mas tem sim. Nós temos a piscina, tem reservatório de água, tem bebedouros de animais, né, tem pessoas que tem lá plantas aquáticas, jardins, que tem alguma fonte, algum laguinho, que às vezes não é devidamente cuidado ou a manutenção não está adequada. Aí é necessário que as pessoas tenham cuidado, piscina, piscina, fazer o tratamento adequado, caixas d'água, manterem tampadas, bebedouros de animais, trocar a água, lavar esse recipiente. Qualquer lugar que esteja acumulando a água e essa água não está sendo utilizada, ela deve ser coberta, essa água jogada fora ou esse recipiente ser lavado com frequência. Porque esses locais, eles vão ser, os que vão estar, se não cuidados, vão manter, né, a infestação do mosquito no nosso município e, consequentemente, manter a transmissão da doença. Como fazer pra denunciar? Tem um vizinho ali que o quintal dele está sujo, tem um lote abandonado que vejo muita sujeira ali, como que eu posso fazer pra denunciar? Pode ser via telefone, ligando nas zoonoses, né, que aí transfere para os distritos sanitários. Pode estar ligando no 3524-3125, pode também fazer sua denúncia através do aplicativo Goiânia contra o Aedes e também no Goiânia 24 horas, como tem situações de serviços que a Prefeitura pode prestar, que também tem consequência com relação à infestação do mosquito, pode estar fazendo sua solicitação no Goiânia 24 horas, no aplicativo Goiânia contra o Aedes, que aí as equipes acompanham, monitoram diariamente as solicitações e são encaminhadas para atendimento. Tá certo, muito obrigada pelas informações. A gente não pode baixar a guarda, né, Juliana? A gente sempre fala aqui da pandemia, do coronavírus, mas como eu disse, existem outras situações que deixam a gente exposto também a um risco. Então, tira um minutinho ali do seu dia para poder dar aquela vistoriada no quintal. Se vai viajar, veda bem ali a privada também, porque lá também existe o risco, né? Então, são muitos detalhes que a gente tem que ficar atento para evitar ser contaminado também pelo Aedes aegypti, né? Volto com você. Muito obrigada pelas informações, Patrícia. São coisas simples que a gente pode fazer na nossa casa, mas que vão salvar, né, a gente de passar todo esse transtorno aí do problema de saúde relacionado à dengue. Aqui tem gente que morde dengue, tá? Às vezes as pessoas acham que não, que é coisa simples, mas a dengue não é simples, não. Então, cuida, olha na sua casa aí, você mesmo ajuda, né, o pessoal da saúde aí a cuidar. Obrigada pelas informações, Patrícia.